Muitos aqui estão indo a trabalho, a lazer, alguns a fazeres, glória a Deus, mas está escrito lá em Gênesis 13 e 19 que do suor do nosso rosto comeremos o nosso pão até que voltemos ao pó da terra, de onde eu e você foi formado porque eu e você veio do pó e ao pó irá retornar, todos nós sabemos que nossa carne ela vai tombar e vai virar pó da terra aleluia, de onde veio, mas em Eclesiastes capítulo 12 o verso 7 vai dizer que o nosso espírito ele volta para Deus porque foi Deus que me deu e foi Deus que te deu, aleluia, Gênesis 2, 17 vai dizer que Deus ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida aleluia, Jesus ele tem vida para mim e para você, glória a Deus, Salmo 19 diz que o céu ele manifesta a glória de Deus e os firmamentos anuncia as obras de suas mãos e as obras de suas mãos é tudo que existe nesse mundo incluindo a mim e a você, glória a Deus, aleluia. Será que você já não parou para pensar? Aleluia. Como foi que surgiu a raça humana? Como foi que surgiu o universo? Como foi que surgiu os planetas? Como foi que surgiu o sol? A lua? Será que tudo foi feito do nada? De repente apareceu? Aleluia, glória a Deus. Há um criador, aleluia, glória a Deus. Há um ser divino por trás de tudo isso, irmão. Glória a Deus. Nada nasce do nada. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa manhã estamos louvando ao Senhor. Lá no Salmo 150 vai dizer que todo aquele que tem fôlego de vida louve ao nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe os pássaros? Quando eles amanhecem, eles começam a louvar a Deus. Aleluia. E muitas das vezes a gente pensa que eles estão louvando para a gente, mas é não. Eles estão louvando para a Deus. Eles estão anunciando que eles têm um criador para Jesus. Água, 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 pipoca. Eles estão louvando e anunciando que eu tenho um criador. Alguém me criou. Então estou louvando para Ele. Então da mesma forma somos nós nesta manhã, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos aqui, não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém Porque Jesus não veio ao mundo para isso E sim para salvar, glória a Deus Jesus não veio ao mundo para aqueles que estão são E sim para os que estão doentes, glória a Jesus Aleluia Mas o porquê eu estou aqui, irmão? Primeiro, lá em Marcos 16 e 15 diz Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Aquele que crer será salvo, mas quem não crer já estará condenado Glória a Deus, são palavras de Jesus Glória a Jesus, aleluia Lá em Romanos capítulo 10, a partir do verso 14 diz assim E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? Porque de certo a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus A fé é pelo ouvir a palavra de Deus, irmão Glória a Jesus, aleluia Então por isso estamos aqui nessa manhã Não por nossas vontades, nem por nossas forças Porque por mim, irmão, aleluia Eu estaria na minha cama ainda dormindo Mas Deus, Ele quer que nós façamos essa obra Aleluia, glória a Deus Por minha vontade eu não conseguiria estar aqui não Mas é Deus que nos guia, nos dá força e nos sustenta para isso Glória a Jesus, aleluia E sabe por quê, irmão? Porque eu sei de onde foi que Deus, Ele me tirou Passei pelo vale da soma da morte Ao qual não era para eu estar nem aqui Era para eu estar morto já Glória a Jesus Então por isso que eu tenho aproveitado Essa segunda oportunidade que Jesus tem me dado o máximo Glória a Jesus Era para eu estar morto já Mas eu estou aqui porque A graça e a misericórdia de Deus Ela me alcançou Como também alcançou muitos que estão dentro desse metrô Glória a Deus A graça de Deus tem te alcançado Tem te, aleluia Tem te acompanhado Por onde quer que você ande Mesmo você andando por locais estreitos, escuros, sombrios Mas a graça de Deus tem te acompanhado Aleluia Por que isso, irmão? Porque é um plano de salvação Que Deus tem Para toda raça humana Glória a Deus João 13, 16 Deus amou o mundo De uma tal maneira Que deu o seu único filho Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Vou contar brevemente aqui um testemunho meu, irmão Glória a Jesus Aleluia Ao qual eu passei pelo vale da soma da morte Um grave acidente de carro Onde, aleluia, glória a Deus Era para eu estar morto agora Tinha seis pessoas dentro do carro Todas sem cinto Descemos a ladeira em alta velocidade E no final da ladeira Batemos de frente com o poste O meu rosto Ele explodiu No para-brisa do carro Os vidros entraram dentro da minha boca Dentro do meu olho Aleluia Dentro do meu nariz Dentro da minha pele A minha testa abriu um tampão Glória a Deus Aleluia E eu, irmão, naquele momento Aleluia Eu só me lembrei de Deus, irmão Porque é assim Na hora da dificuldade Ou na hora que o homem vê Que a morte está chegando perto dele Ele se lembra de Deus E na minha vida não foi diferente Naquele momento Aleluia Deus me deu um grande livramento de morte E eu disse Senhor Tu és fiel, Senhor Porque se não fosse ele, irmão Era para, no mínimo, eu ter Transpassado pelo vidro do carro Aleluia Era para, no mínimo, eu estar cego Porque os meus olhos Eles ficaram inchados Cheios de vidros Aleluia Dos estilhaços Mas sabe o que aconteceu, irmão? A graça de Deus Ela me alcançou O diabo pensava Que iria ceifar a minha vida Aleluia Glória a Deus E eu iria morrer Sem a salvação Mas Jesus Ele chegou Aleluia Na hora certa No momento certo E me deu uma segunda oportunidade, irmão E é por isso Que eu tenho aproveitado Essa segunda oportunidade Glória a Jesus A forma que eu fiquei Foi essa A forma que eu fiquei Foi essa Glória a Deus Aleluia O meu rosto Ele ficou deformado Glória a Deus Aleluia Mas eu, hoje Glorifico muito Ao nome de Deus, irmão Aleluia Glória a Deus Glorifico muito Ao nome do Senhor Porque Graças a isso Eu pude me reconciliar Com Deus, irmão Aleluia Glória a Deus Porque muitas das vezes Quando a gente não vem pelo amor A gente vem pela dor Temos que enfrentar as dificuldades Para reconhecer Que Deus Ele Aleluia Nós precisamos dele Aleluia Glória a Deus